Abertura Abertura Olá, eu sou Guilherme Oliveira, e isso é GoSTEM. GoSTEM é uma organização de não-profit, com a aim de motivar os jovens para se engajar em carreiras STEM, e nós fazemos isso usando a atratividade do espaço. Hoje, nós estamos aqui para testar a GPS de dois anos. O objetivo é conectá-lo a um balão, com helio, e enviá-lo a 27,000 metros de altitude. Nós vamos ver se o GPS survives, com a ajuda de todos os alunos que temos aqui. Olá, bem-vindos ao novo TunaF Challenge. Estamos apresentando Trail 2 Plus, participando neste projeto, onde os filhos são os protagonistas. Exposindo o GPS para as condições extremas de ser lançado a 30,000 metros. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto